O que você faria se a sua família negasse o que você é? Se seus parceiros desistissem de lutar? Se não tivesse mais ninguém pra ouvir você? O que você faria com a dor de não poder ser você mesma? Como resistir num mundo sem música? Isso, cara. Foda-se, velho. Quero tocar, pô. Você ganha dinheiro com essa banda? Foi seu capricho de merda, devia botar dinheiro em casa. Não é capricho. A gente vai fazer esse show. Então faz a sua merda direito, porra. Você pode, certo? Depois eu toco de recolher e todo mundo tem que ficar quietinho em casa. É bem pior que isso. Esses moleques foram presos ainda eram 8 horas da noite. Não sei, eles tocam com a cara de quem vai matar o mundo. Qual o seu plano então, hein? Ainda existe a reta e nada pra dizer. Porra, são vocês. O incêndio é a boca se queira. O incêndio é a boca se queira. O incêndio. Meteu o pau. O dó. O chefe, o relógio. O gosto, o gosto, o gosto, o gosto, o gosto, o gosto, o gosto. É tudo mentira, Berto! Você só tem que levar a cidade de trás deles. Você só tem que levar a cidade de trás deles.